Senhora, só um minutinho, eu não entendi. O que aconteceu? Não, porque eu tô aqui na Mário Ribeiro, perto do Pão de Açúcar, e tem guardas civis municipais, né, que, ao meu entender, não tem o poder de polícia, não representam o Estado, e eles estão abordando os meninos que fazem malabares, e os meninos estão com a mão pra trás, mas, num constrangimento, assim, total, é só a polícia que pode fazer isso, quando tem algum tipo de senta, ou o guarda civil também pode agir dessa forma? Senhora, depois da lei 13022, que foi feita uma nova lei, eles têm poder de polícia também, entendeu? Então eles podem abordar, não tem problema nenhum, tá? E até é um benefício pra gente, entendeu? É benefício pra toda a sociedade. Ah, tá. Depois qual a lei que você falou? Desculpa. Lei 13022. 13022? Isso, senhora, pode pesquisar, tá bom? A guarda municipal também tem poder de polícia. Ah, sim, tá. Então tá certo. Tá bom? Pra mim tava uma coisa, assim, muito... a arbitrariedade, assim, muito escandalosa, né, porque, às vezes, a pessoa abusa do poder que tem. Mas se tem essa lei 130... Isso, 13022. Senhora, pode pesquisar se quiser, tá bom? Tá, jóia. Muito obrigado, viu? Tá bom. Eu que agradeço. Tenha uma boa tarde. Boa tarde. E conte com a polícia militar e com a guarda municipal. Tá, jóia. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.